Não tenho hoje uma temática específica, como sempre faço, sinto necessidade de abordar assuntos variados. Mas o primeiro dele não podia deixar de ser, o que todo mundo fez aqui hoje, é a questão hoje, 15 de outubro, dia do professor. Queria registrar que hoje o Ministro da Educação escolheu uma escola para visitar e foi no meu estado. Cocal dos Alves, uma cidade com pouco mais de 5 mil habitantes, tem uma escola que é um fenômeno, tem a escola campeã das Olimpíadas de Matemática, essa última Olimpíada, 93 medalhas, o Piauí levou, a maior parte era dessa escola. Uma escola que se destaca no Enem, nos melhores cursos, medicina, escola pública, medicina, direito, engenharia, os meninos passam assim com a facilidade. O campeão do Soletrando lá da Rede Globo, o menino já foi campeão duas vezes lá de Cocal dos Alves. Então, é um fenômeno assim, porque não tem melhores condições. Tem dedicação da gestão, desde a diretora da escola e aos professores. E as crianças que pedalam sete quilômetros para chegar na escola e vão numa felicidade que a gente é espantosa. Então, eu quero aproveitar para homenagear também Cocal dos Alves, na pessoa do professor Amaral, que é o mentor de tudo lá. É a escola que tem o melhor resultado no Enem, a escola pública é o melhor resultado no Enem. Então, eles merecem essa homenagem e o ministro está lá hoje com eles. E quero aproveitar também hoje o dia do professor para homenagear mestres e mestras em nome da minha primeira professora que faleceu recentemente, tia Pretinha. Mas falo aqui com orgulho de professora que sou. Experiência de 15 anos de chão de escola e lembrando a evolução do meu tempo de estudante até hoje, para não dizer também que parece que nada aconteceu nesse país. É claro que tudo era tão ruim que qualquer coisa que faz aparece pouco. Então, eu quero lembrar a evolução do meu tempo de estudante, por exemplo, que não tinha, que era estudante da escola pública, que não tinha merenda, não tinha transporte, não tinha leio didático. Biblioteca era coisa rara. Eu passava minhas férias quebrando coco e babassu para comprar meus livros no ano seguinte. E como professora já nos anos 70 e 80, as condições já eram um pouco melhores, mas ainda não havia transporte para os estudantes, nem livro didático. As bibliotecas existiam, mas eram precárias. A merenda também existia, mas tinha qualidade questionável. A universalização do transporte, do livro didático, da merenda escolar, além do acesso à escola, é coisa dos últimos 12 anos. E ainda tem quem não reconheça isso. Se fala da qualidade da educação como se ela tivesse sido muito melhor antes, e a gente sabe que não foi. Nem os salários de professora, que eu também sou professora, sei o salário que eu ganhava nos anos 70. Não vou falar das universidades, dos institutos federais, que também foi um avanço muito grande. Eu só quero dizer que a gente não pode também jogar tudo na lata do lixo. Tem conquistas, sim. A gente tem que comemorar. E tem que ter a clareza, que falta muito, e a consciência da necessidade de continuar na luta, principalmente pela valorização dos professores. Temos o PNE, vamos cumpri-lo. Não mexer nos rodes do petróleo é um bom caminho. Depois quero falar, depois da homenagem aos professores, do ajuste fiscal. Muito barulho tem sido feito em relação ao ajuste fiscal para fechar o orçamento que veio com déficit. Aliás, lia em alguns jornais que alguns governadores estão encaminhando seus orçamentos também com déficit, talvez para chocar os outros poderes que simplesmente encaminham seus percentuais orçamentários baseados em receitas nem sempre realizáveis. Todo mundo recomenda corte de gastos para fechar as contas, mas só vale para o Executivo. E eu pergunto, qual é a contribuição desta Casa? Onde vamos cortar gastos no Senado? A senadora Vanessa sugeriu o corte do salário dos senadores. É pouco. Deve haver, e há lugares onde a gente pode cortar, é só a gente fazer uma equipe aí para ver onde se pode cortar gastos no Senado. Se todos se dispuserem a ceder um pouco. A gente tem carro, tablet, telefone, verba de gabinete. Onde cortar? Estamos dispostos? Da minha parte, topo o que vier. Outro corte possível de gastos e também em nome da natureza que eu peço que reveja a chamada mídia impressa que chega em nossas casas pela manhã todo dia, quando já temos lido notícias na internet. Todas as notícias a gente já tem lido na internet. Eu calculo que são pelo menos de 15 a 20 resmos de papel por dia. Então, se cortar isso, a natureza e o contribuinte também vão agradecer. A Câmara dos Deputados e os outros poderes também precisam se manifestar. Não podem só gastar e mandar a conta. Também não podem ficar reverberando que o Executivo gasta muito. Chamam gasto as despesas do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do ProUni, do Pronatec, das políticas públicas para as mulheres, para a igualdade racial, para os direitos humanos. Nós chamamos isso de investimento. Isso é investir nas pessoas. Fica o desafio. Vamos cortar gastos. Em todas as esferas, em todos os poderes. Também é verdade que há fontes para buscar mais recursos. A caça aos sonegadores, por exemplo. Mas como cobrar se há uma campanha anti-imposto? Presenciei um diálogo entre estudantes e entrei na conversa. Eles diziam, repetiam que o brasileiro paga muito imposto e não tem retorno. Eu perguntei onde estudavam. E responderam que na Universidade Federal do Piauí. Perguntei quanto pagavam. Disseram, nada, a universidade é pública. Aí eu retruquei. Está aí o retorno de vocês. Estão tendo retorno, sim. É certo que a carga tributária é alta. Se não tivesse sonegação, ela seria menor. Todo mundo fala do impostômetro, todo dia exibem. Mas tem o sonegômetro também, da mesma forma, e mostra quanto é sonegado nesse país a cada dia. E o sonegador não é o cidadão comum. O sonegador é o que recebe o imposto do cidadão e não repassa ao Tesouro. E ele nem se acha corrupto. Assistindo à TV Senado, uma sessão da CPI do CARF, o presidente, senador Ataídes, disse para o Brasil ver e ouvir que a Operação Lava Jato é fichinha perto da Operação Zelotes. Eu pergunto, quem está preso? Houve delação premiada? Claro que não. Falta encontrar um petista lá. Por fim, quero comentar a palavra da moda, pedalada. Quero dizer que o Tribunal de Contas agiu politicamente, sem medo de errar. Por que escolheu a presidenta Dilma como alvo, como cobaia? Por que não julgou antes? Por que só 2014? Ali, todo mundo tem origem partidária. Tiveram mandatos e as preferências partidárias não se apagam, só porque se chega a uma corte de contas. Esquece o TCU e todos que se agarram a isso para derrubar a presidenta, que pedaladas existem desde o tempo da famosa conta única do Banco do Brasil. Como sindicalista que era, nos anos 80, funcionária do Banco do Brasil, eu dava aula, mas também era bancária, ouvi muitas denúncias contra o uso do bebê para tudo, mesmo que a conta tivesse a descoberta. Era o famoso saque a descoberta. Essa palavra e essas denúncias não existem por aí. Sacava, quem não se lembra dos escândalos da mandioca, dos usineiros, nos anos 80. Esses registros recheados de escândalos, hoje esquecidos, não devem ter sido apagados. É só pesquisar. O que é injusto é querer corrigir todos os erros formais do passado, agora, punindo uma presidenta que não se apropriou de nada, nem causou prejuízo à população. Pelo contrário, garantiu a continuidade dos programas sociais, apesar da crise. E, por fim mesmo, quero finalizar falando do Pacto pelos Direitos das Mulheres. Parabenizar a senadora Vanessa, que não está aqui mais, mas ela realizou ontem um grande evento, que foi chamado Pacto Federativo em Defesa dos Direitos das Mulheres. Mobilizou deputadas federais, senadoras, deputadas estaduais do Brasil inteiro, vereadoras das capitais, como a minha querida Cida Santiago e Rosário Bezerra, que vieram de Teresina, para ajudar a construir uma pauta comum a todas as mulheres e selar o Pacto de Luta em forma de Carta de Brasília, que será instrumento norteador da luta das mulheres em torno dos seguintes objetivos. Primeiro, o empenho pela aprovação da PEC na Câmara do Deputado, que estabelece as cotas para as mulheres nos parlamentos. A gente precisa insistir na votação daquela PEC, que tão lindamente foi vitoriosa aqui no Senado em dois turnos. E a criação de órgãos representativos dos interesses das mulheres em todas as casas legislativas do Brasil. Há o exemplo do Senado, que tem procuradoria, da Câmara. A gente quer que isso aconteça nos legislativos estaduais e municipais das capitais. O acompanhamento e aprovação do legislativo de matérias relevantes para a garantia dos direitos das mulheres nas áreas de saúde, trabalho e educação, especialmente a luta pelo enfrentamento à violência e o reforço financeiro de políticas públicas dirigidas às mulheres. E, por último, a garantia de efetiva aplicação das medidas previstas no Pacto Nacional pelo enfrentamento à violência contra a mulher, firmado entre Estados, Município e Governo Federal. Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigada.